Uma gêmea de um bem de calma Flor de luz da minha vida Sublime estrela caída Nas perezas da amplia Quando andava pelo rumo Preste só no meu caminho Chegaste seu vagarinho Encheste meu coração Minhas bênçãos do Deus Na divina claridade Desce minha felicidade Em sorrisos de esplendor Desce minha felicidade Juro te que eterno ameaça O que solto é esperança Como és todo o meu amor Uma gêmea de minha alma Se eu te perder um dia Serei a escura bolinha Da saudade do seu céu na fé nua Sinto me abandonar Sinto me abandonar Que solto é esperança Não sou eu Na divina claridade Pode casar seu telefone em meio Sim, 996-125019 E-mail é Celio Alain Um L só Arroba Mofra M-O-F-R-A Mofra.org O movimento da fraternidade Ok Você é na nossa loucura E de esperar te transformar Na claridade dos céus Luz, 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 Luz Luz, 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 L Amém. 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 Amém.